E essa é uma experiência onde a gente vai tentar passar 24 horas sem muitos recursos, só com o que deu pra pegar assim, correndo na Kombi, né Oswaldo? A gente pulou a meta de 30 segundos, não sei se passou um pouco, né Fran? Ah, com certeza passou um pouquinho, mas a gente pegou tudo mais rápido que pôde de dentro da Kombi, como se a gente estivesse realmente simulando uma situação em que a gente tivesse que largar a Kombi e sair sobreviver até esperar ajuda. E aí a gente não pegou muita coisa, talvez não tenha sido tão inteligente nas escolhas, né Oswaldo? É verdade. Mas, foi dada a largada. E, a partir de agora, estamos por nossa conta e risco porque realmente é um experimento real. Não existe nenhuma encenação, atuação, nós não sabemos como vai ser as próximas 24 horas. Não sei como vai ser, mas... Sinceramente, eu acredito assim, com a Kombi é tudo mais fácil. Agora, a partir do momento que você sai na correria, é bem mais difícil. Só de estar aqui, gente, assim, isolado no lugar, já é difícil, né? Já é difícil esses mosquitinhos, não para de sentar na minha mão, gente. É, pernilongo. Estão vendo que eu estou já tirando aqui? Já estou sentindo pernilongo, já estou com medo de carrapato. Essa região onde a gente está, costuma ter javali, costuma ter um monte de coisa, capivara, que pode sim atacar quando se sentem ameaçadas ou em bando. E javali anda bando aqui. Então, tem que ficar esperto. Quer ver, quer ver? Aí, Fran, silêncio. Gente, escuta esse barulho, olha onde a gente está. Ouve. Tem animal mesmo aqui, Oswaldo, aqui. Onde? Cocô. Se tem cocô, tem bicho. E pelo menos esse bicho é pequeno. Porque a gente viu um cocôzinho antes, gente, a hora que a gente estava chegando até aqui. Porque a gente deve ter andado uns dois, três quilômetros de onde a Kombi está. E a gente viu uma montanha, que eu falei, deve ser um hipopótamo. Eu acho que a gente pode pôr a barraca aqui, né? Ah, e está vendo? Isso eu lembrei de pegar. Eu lembrei de pegar a barraca. A barraca dessa vez... Ah, eu acho que foi melhor a gente procurar um lugar mais tranquilo. Sabe por quê? Porque está meio deitado esse mato aqui, não sei. Gente, como vocês podem reparar, não tem esse negócio de roupa de exército, coturno. Foi a roupa que a gente estava na Kombi. Roupa normal que a gente usa. Então é uma situação mesmo assim, inesperada. Não, mas era isso que a gente queria. Realmente ter essa sensação de o que a gente vai fazer agora. Com certeza, se o objetivo era sair da zona de conforto, não estamos mais nela, né? Exatamente. E eu acho assim, a maior preocupação nossa foi ser na hora que anoitecer, né? Essa é a nossa preocupação, gente. Porque na hora que anoitece, aí fica difícil, né? Por enquanto está legal. É uma trilhazinha que está dando para andar bem. Eu acho que a gente, pela hora, eu acho que a gente já devia estar procurando lenha e estar procurando um abrigo, um lugar seguro para a gente passar a noite. É, verdade. Eu acho que a gente está marcando isso aí. A gente está andando muito e fazendo pouco. Bora procurar lenha, então? Olha, gente, é uma região um pouco montanhosa. É uma região onde tem plantações. Vira e mexe a gente passa assim no meio de um lugar que tem plantação de alguma coisa. Aqui, no caso, eu não sei nem do que é, porque, né? Só vê que foi preparado a terra ou acabou de colher aqui. Fran, estou parecendo um viking com esse facão na mão? Um viking? Não. 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 Esse perreloco. Está comendo a gente. Pelo menos um facão a gente trouxe. Bora procurar. Pegar lenha. Vamos pegar lenha e vamos levar para aquele lugar ali atrás que a gente viu. Opa! A gente tinha um bicho passando ali. Eu juro que papel alumínio vai dar para fazer uma jantinha boa. A gente está fazendo papel alumínio. É porque eu pensei para a panela. Vai ser difícil de trazer. Aí eu trouxe um papel alumínio. Bom, então eu vou correr atrás da fogueira. Eu queria ver, sabe o quê? Se eu conseguia pescar um peixinho para a gente. Porque linha eu trouxe. Trouxe não, né? Para? Não. Para não. Porque linha e anzol eu sei que eu tenho lá na mochilinha. Sempre tive. E a gente pegou, a gente saiu correndo, gente. É, agora é sério. Vamos desligar um pouco para economizar. Porque não tem muita bateria. Não vai ter onde a gente carregar. E ó, vamos atravessar ali e vamos parar lá naquelas árvores lá. Lembra onde a gente passou lá do outro lado? Que tem um riozinho. É, tem um riozinho. Vamos para lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a missão agora é fazer fogo. E olha o que eu peguei para fazer fogo. O Oswaldo vai morrer. Eu peguei uma lupa. Vamos lá. Vamos descobrir se é possível fazer fogo. Ih, mas... Aqui, ó, Fran. Vou começar a soprar. Ai, meu Deus, já está pegando. Concentra que ele começa a sair a fumacinha. Aí, ó. Concentra e para. Aí, isso. Isso. Fica. Saiu uma fumacinha aí. Ó, a minha luta. Aí, ó. Ai, Jesus. Ai, cheirinho de queimado. Mantenha aí. Mantenha aí. Mantenha aí. Como se eu saia com a fumacinha. Mantenha. 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 Fica. Isso. Não se mexe. O meu Deus. No meu Deus. Difícil, hein? E o homem fez fogo, agora não deixa morrer pelo amor de Cristo, vamos pegar tudo que é gravetinho assim, e jogar lá, Jesus, o problema é que não tem galho, então eu vou mostrar o que eu trouxe, que ele vai ficar muito feliz, uhuuuuh Enquanto o Oswald, estou me coçando gente, estou sendo atacada, mas tudo bem, vamos ignorar a parte que os pernilongos estão me comendo viva, e eu fui audaciosa em trazer o papel alumínio, porque na verdade eu queria muito testar um negócio que eu vi há muito tempo atrás na internet, que é fazer pipoca com papel alumínio na fogueira, então na correria eu peguei esse aqui também, o resto de pipoca que eu tinha lá, está na validade, e gente, está vencido, não cai mal não, é milho pô, a regra do milho é simples, não tem bicho coma, então, e já errei, ó, abri buraco, não pode, então eu vou deixar esse como uma primeira camada, e vou tentar fazer uma trouxinha com isso aqui, vamos lá, abre aqui, vou pôr no meu colo aqui para vocês verem, é, pode comer cupim se você quiser, eu não como animais, nunca, o Osaldo come, então coma, bom gente, não deu certo esse, eu vou guardar para usar para outra coisa, eu tenho que conseguir fazer com isso aqui uma cumbuquinha, não sei como que eu faço isso minha gente, ai como é difícil, pera, calor, mas eu tenho que ficar de blusa, senão os mosquitos me comem, abre, tenta fazer uma cuia, uma panelinha, um balão, um balão, tenta fazer um balão, vamos ligar esse com esse, vai abrir um buraco, uma cesta, aqui tem uma cesta, faz um meinho, agora juntar essa pontinha com esse daqui, ó, vou fechar aqui, esse com esse, e vai deixando um balãozinho aqui dentro, ó, esse com esse, esse aqui e esse aqui, certo, ó, você fez um acuia, fez um trem aqui, ó, agora aqui nessa pontinha eu vou colocar a pipoca, acho que o certo é fazer com azeite, com algum óleo, acho que o certo é fazer com algum óleo, mas eu não tenho nada aqui então, eu vou botar aqui a pipoca, será que é muito? Tá bom né? E vou, será que é muito? e põe mais, e vou fechar essa cumbuca aqui, ah, vou colocar um pouquinho de água também, pera, aí, que sede, meu Deus, aí aqui, eu vou dar um jeito de fechar esse trem, com o óleo lá dentro, ó, tem um pouquinho de água e o óleo, e o milho, agora vem com essa pontinha aqui, ó, porque você tem que fechar sem amassar o pote, né, deixando a pipoquinha lá para estourar, ai meu Deus, vou dar risada, hein, se der certo, bom, me parece-me que está tudo fechado, agora abre bem assim, ó, para ele esticar, ó, vai ficar uma trouxinha, joga na fogueira, vamos ver o que acontece, vamos ver se as internet mentem pra nós, ou não, Oswaldo, eu só não pensei como que eu vou tirar dali, né, ih gente, não deu certo não, derreteu, não vai dar certo o arroz, meu Deus, não vai dar certo o arroz, ai meu Deus do céu, gente, vou ajudar o Oswaldo, então, derreteu o papel alumínio, Oswaldo, joguei o papel alumínio na fogueira, derreteu, não, ó, derreteu lá, ó, o tamanho desse cocôzão aqui, eu não sei que bicho que é, né, então agora não dá mais tempo de ir embora, mas com certeza é algum bicho agora, qual bicho, eu não sei, e aqui é legal, ó, tá vendo, que tem esse riachinho aqui, ó, então gente, a gente chegou aqui, ó, por que que a gente escolhe aqui, é porque tem esse riachinho, e onde tem um riachinho, deve ter peixe, e se tem peixe, a gente não vai morrer de fome, certo, então, bora pegar a linha lá e tentar, ver se a gente consegue o jantar, a Fran já fez alguma coisa lá, batata doce, mas, tem que conseguir um peixinho. ó, gente, eu tô tentando de novo, e dessa vez eu tô tentando fazer o arroz, eu coloquei uma quantidade de arroz, água, sal e uma pimentinha que eu tinha que vem junto com o sal que eu trouxe, agora eu vou fechar esse trem aqui, ó, fazer uma trouxinha assim, botar lá na fogueira e rezar. A gente já mostrou essa barraquinha aqui pra vocês, né? Deixa ali. Não, gente, se der certo esse arroz eu vou ficar muito impressionada. É. 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 É.